Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila, do Telia Cândido Artes. Tô passando pra desejar um Feliz Natal. Tá um pouco atrasadinho, mas é de coração. E pra mostrar também alguns presentes que eu fiz. Foi super corrido esses últimos dias, por isso que eu também não apareci. E se vocês quiserem que eu gravo a aula, gente, deixa escrito aqui embaixo a peça que você mais gostou, o que você gostaria de aprender, ou alguma outra peça, tá bom? Gente, olha só que fofo. Então, esse é um dos presentes, é o pano do fogão, do forno, né? Que a gente põe na portinha do forno. Ele é todo quiltado, com detalhezinho aqui em florzinha, com aplique da galinha. E junto vai a toalhinha que a gente coloca em cima do fogão, que também é na mesma temática. Quiltado, com o mesmo aplique. Acho que é um presente, assim, bem legal. Gostei bastante. Vou ver se eu faço outros em outras temáticas também. E o outro presente, gente, é essa bolsa. Ela parece uma maxi bolsa, ela é bem grande, com toda quiltada também. Mas, na realidade, é uma bolsa pra praia, uma bolsa toalha. Aqui dentro, ó, fica a toalha guardadinha. E ela ainda tem dois bolsos pra guardar os nossos pertences pessoais. Eu vou mostrar aberto pra vocês. Gente, eu não tenho cadeira de praia na minha casa, mas eu coloquei na cadeira que eu tenho pra vocês verem como que fica legal. A bolsa, ela vira um encosto, fofinho pra gente encostar. E daí, fica a cadeira estendida, a cadeira fica a toalha estendida na cadeira. Eu acho bem legal pra sentar, ela não fica escorregando. E ele tem dois bolsinhos, um de cada lado, pra gente guardar óculos, celular, carteira, fica tudo organizado. Né, ó, tem os dois lados, os bolsos. E, além de tudo, sim, é uma bolsa que dá realmente pra carregar tudo, que ela é bem grande. É uma maxi bolsa mesmo, tá bom, gente? E esse aqui é o meu último da saga Presente de Natal, tô terminando em cima da hora. É um pano de prato com aplique, olha gente, o detalhe assim, ó. Soltinho os cabinhos das peras. Aqui o micro botão. Com o descanso de panela coordenado aqui. Eu faço ele com o acabamento todo em viés, e aqui eu sempre deixo uma alcinha pra pendurar. Gente, eu queria saber se vocês acham legal a ideia de fazer aulas dessas peças. Comenta aqui embaixo a que você mais gostou, que você queria aprender. E até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma